As formigas são insetos incrivelmente organizados e fascinantes, mas o que é menos conhecido é a sua complexa anatomia interna. Neste vídeo, vamos explorar as descobertas mais fascinantes sobre a anatomia interna das formigas, e como elas funcionam para permitir que esses insetos prosperem e sobrevivam. É importante ressaltar que essa é uma ilustração que eu mesmo desenhei, e que nem todas as formigas possuem essa mesma anatomia, depende de cada espécie. Deu muito trabalho fazer esse vídeo, espero que gostem. As formigas são insetos e, como tal, não possuem ossos. Em vez disso, elas possuem um exoesqueleto composto principalmente de quitina, uma substância orgânica que é um polissacarídeo resistente e elástico. A quitina é secretada pelas células do tegumento da formiga, que formam uma camada fina na superfície do corpo do inseto. O exoesqueleto da formiga é dividido em várias partes articuladas entre si para permitir que a formiga se mova e flexione o corpo. O corpo da formiga é dividido em três partes principais, a cabeça, o tórax e o abdômen. A cabeça da formiga é composta por várias placas rígidas que protegem o cérebro e os órgãos sensoriais, como os olhos compostos, as antenas e as mandíbulas. O tórax da formiga é composto por três segmentos, cada um com seu próprio conjunto de pernas e asas, se a formiga tiver asas. O exoesqueleto do tórax é dividido em três partes, o protórax, o mesotórax e o metatórax. O abdômen da formiga é composto por vários segmentos e é responsável por funções como a digestão, a reprodução e a excreção. O exoesqueleto do abdômen é dividido em tergitos, placas dorsais, esternitos, placas ventrais e pleuritos, placas laterais, que formam segmentos distintos. As patas das formigas são divididas em várias partes, cada uma com uma função específica. Em geral, cada pata de uma formiga é composta pelas seguintes partes, coxa, trocânter, fêmur, tíbia, tarso, garras ou unhas. Agora vamos conhecer os órgãos internos, começando pela cabeça. Mandíbulas. As mandíbulas das formigas são usadas para cortar e carregar alimentos, bem como para se defender de predadores. Tem também uma estrutura bucal chamada labro na parte frontal da cabeça, que é importante para a alimentação, pois ajuda a capturar e segurar alimentos. Antenas. As antenas das formigas possuem células olfatorias e gustatorias que permitem que elas detectem feromônios, identifiquem alimentos e se comuniquem com outras formigas. Olhos compostos. As formigas possuem olhos compostos, que são constituídos por muitas lentes individuais. Isso lhes permite detectar a luz e a sombra, a movimentação e a forma dos objetos em seu ambiente. Glândulas salivares. As glândulas salivares na cabeça das formigas são responsáveis pela produção de saliva, que é usada para digerir alimentos. Glândulas mandibulares. Essas glândulas são encontradas nas mandíbulas das formigas e produzem várias substâncias, incluindo feromônios e enzimas que ajudam na digestão. Cérebro. Embora seja muito pequeno em comparação com o cérebro humano, o cérebro das formigas é composto por vários ganglios nervosos, que estão localizados na cabeça e ao longo do do corpo. Esses ganglios nervosos se comunicam entre si através de nervos e formam um sistema nervoso central que coordena as atividades da formiga. Apesar de ser pequeno, o cérebro das formigas é altamente especializado e adaptado para a vida em colônias. Ele é capaz de receber informações sensoriais do ambiente, processá-las e emitir comandos motores para as pernas e outras partes do corpo da formiga, permitindo que ela realize tarefas complexas em conjunto com outras formigas da colônia. Faringe. A faringe é um órgão que se encontra no sistema digestivo das formigas e de outros insetos, que serve para a passagem de alimentos líquidos. Ela funciona como um tubo que conecta a boca ao estômago, permitindo a ingestão de líquidos. Os celos. São estruturas encontradas na cabeça das formigas e de outros insetos, que são responsáveis pela detecção de luz e pela regulação do ritmo circadiano, ou seja, do ciclo de atividade e repouso. Eles não têm a mesma função dos olhos compostos, que são maiores e responsáveis pela formação de imagens. Os celos permitem que as formigas identifiquem as variações de luminosidade ao seu redor e, assim, ajuda a orientá-las em suas atividades diárias. Eles são vistos como três pontos na frente da cabeça. Agora vamos para a região do tórax. Coração. O coração é um órgão vital em todos os insetos, incluindo as formigas. O coração das formigas é um tubo muscular que se estende ao longo do comprimento do corpo, localizado na região do tórax. Ele é responsável por bombear o sangue da formiga, que é composto por hemolinfa, um fluido circulatório equivalente ao sangue dos vertebrados. Além disso, o sistema circulatório das formigas é aberto, o que significa que o sangue é bombeado através de vasos sanguíneos que se abrem em lacunas corporais, em vez de ser distribuído através de artérias e veias como em humanos. Pulmões. As formigas não têm pulmões como os mamíferos. Em vez disso, elas respiram através de pequenas aberturas no corpo chamadas espiraculos, que estão localizados ao longo do tórax e do abdômen. Os espiraculos permitem que o oxigênio entre no corpo da formiga e que o dióxido de carbono saia. Enquanto os mamíferos respiram ar para trocar gases em seus pulmões, as formigas usam uma série de tubos e câmaras conectados por pequenos orifícios, que funcionam como uma espécie de sistema respiratório passivo. O ar entra através dos espiraculos e é transportado por esses tubos e câmaras, permitindo a troca gasosa com as células do corpo. É importante lembrar que, embora as formigas não tenham pulmões como os humanos, elas são capazes de respirar eficientemente e se adaptaram a uma ampla variedade de habitats terrestres. Esôfago. Esôfago é um órgão que faz parte do sistema digestivo e que se localiza na região torácica do corpo da formiga, logo após a faringe. A faringe é ligada ao esôfago que faz parte do sistema digestivo, localizada logo após a boca. A faringe é responsável por sugar líquidos e transporta a luz para o esôfago, também pode atuar como um órgão sensorial em algumas espécies de formigas, permitindo que elas detectem feromônios e outros compostos químicos presentes no ambiente ao seu redor. O sistema nervoso relativamente simples, com um cérebro pequeno e um conjunto de nervos que se estendem por todo o corpo. No entanto, as formigas são capazes de realizar uma ampla gama de comportamentos complexos, como a comunicação através de feromônios, a coordenação de atividades em grupo e a tomada de decisões em situações desafiadoras. Elas possuem três tipos de glândulas salivares, mandibulares, maxilares e labiais. As glândulas mandibulares produzem uma secreção que ajuda na digestão de alimentos sólidos. As glândulas maxilares produzem feromônios para comunicação entre as formigas e as glândulas labiais produzem secreções para a higiene. As glândulas salivares desempenham papéis importantes na digestão e comunicação, contribuindo para o sucesso da colônia. As glândulas metapleurais são estruturas especializadas encontradas em algumas espécies de formigas, localizadas na região metapleuron do tórax da formiga. Elas produzem um líquido amarelado ou esbranquiçado que contém uma mistura complexa de compostos químicos. Essas glândulas são importantes para a defesa das formigas contra predadores e outros inimigos, já que o líquido liberado é irritante e repelente. Algumas espécies de formigas usam o líquido das glândulas metapleurais para proteger seus fungos cultivados de infecções. As formigas não possuem um fígado ou pâncreas como o dos humanos, mas têm um órgão conhecido como estômago social, ou papo, que é responsável por armazenar e digerir alimentos sólidos para compartilhar com as outras formigas da colônia, além de acumular gordura. Agora vamos conhecer o abdômen. Estômago social é um órgão usado para armazenar alimentos líquidos que são compartilhados com outras formigas da colônia. Além do estômago social, as formigas possuem um estômago normal, também conhecido como estômago gástrico. Este estômago é responsável por processar os alimentos sólidos que a formiga ingere. Quando uma formiga come um pedaço de alimento sólido, como um inseto morto, ele é mastigado em pedaços menores e um líquido é secretado pelo estômago para ajudar a digerir o alimento. O alimento é então armazenado no estômago gástrico até que seja quebrado em moléculas menores e possa ser absorvido pelo intestino da formiga, que fica logo atrás do estômago. Esse processo de digestão é importante para fornecer energia e nutrientes para a formiga e é fundamental para a sobrevivência da colônia. Esse órgão também armazena reservas de gordura que são usadas como fonte de energia para a formiga quando não há alimento disponível, sendo chamado também de corpo gorduroso. A glândula de veneno da formiga é uma estrutura especializada encontrada em muitas espécies de formigas, responsável pela produção e armazenamento de substâncias venenosas. Essa glândula geralmente está localizada no abdômen da formiga e pode variar em tamanho e complexidade, dependendo da espécie. O ferrão geralmente está localizado no final do abdômen da formiga e é capaz de penetrar a pele ou o exoesqueleto do alvo. O veneno das formigas pode causar uma variedade de efeitos em seus alvos, dependendo da espécie e da sensibilidade do organismo afetado. Em alguns casos, pode causar dor, inflamação e irritação localizada, enquanto em outros casos pode levar a reações mais graves, como choque anafilático ou morte. As formigas possuem um sistema excretor simples, composto pelos túbulos de malpigue, que funcionam como rins, removendo resíduos líquidos do corpo da formiga e regulando o equilíbrio hídrico e iônico. Além disso, as formigas possuem um reto responsável pela absorção de água e nutrientes dos resíduos sólidos antes da eliminação das fezes. Em resumo, o sistema excretor das formigas é composto por órgãos que desempenham funções similares às dos rins e do reto dos vertebrados. O ovipositor e o sistema reprodutivo são diferentes, embora estejam relacionados, ele é um órgão presente em muitos insetos, incluindo nas formigas rainhas, que é usado para depositar os ovos. O ovipositor é um tipo de aparelho reprodutor feminino e está localizado na parte posterior do abdômen. Durante o período em que a formiga rainha está fundando um novo ninho, ela pode ficar sem comer por algumas semanas ou até mesmo alguns meses. Durante este tempo, a formiga rainha geralmente vive do reservatório de nutrientes que ela acumulou em seu corpo antes de iniciar a fundação do ninho. A quantidade de tempo que uma formiga rainha pode ficar sem comer durante a fundação do ninho pode variar dependendo da espécie e do tamanho da colônia que ela está tentando estabelecer. Algumas espécies de formigas podem permitir que a rainha coma um pouco saindo para coletar alimento, enquanto outras não permitem que ela saia do local onde os ovos estão sendo incubados. Apesar das formigas serem bem mais complexas, espero ter te ajudado a entender melhor sobre elas. A partir de agora você verá as formigas com outros olhos.